Da janela ao horizonte Eu às vezes penso até onde essa estrada Pode levar alguém Tanta gente já se arrependeu E eu, eu vou pensar Eu vou pensar Quantas vezes eu pensei Sair de casa, mas eu desisti Pois eu sei lá fora eu não teria O que eu tenho agora aqui Meu pai me dá conselhos Minha mãe vive falando sem saber Eu tenho meus problemas e que às vezes Só eu posso resolver Coisas da vida Choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Novamente eu penso ir embora Viver a vida que eu quiser Caminhar no mundo Enfrentando qualquer coisa que vier Penso andar sem rumo Pelas ruas, pela noite, sem pensar No que vou dizer em casa No que vou dizer em casa Coisas da vida Coisas da vida Penso duas vezes, me convenço Que aqui é o meu lugar Lá fora as vezes chove Lá fora as vezes chove E é quase certo que eu vou querer voltar A noite é sempre fria Quando não se tem um teto com amor E esse amor eu tenho Mas me esqueço as vezes E o meu destino e dar valor Coisas da vida Choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Tudo tem seu tempo E uma vida inteira Eu tenho pra viver Nessa vida é necessário A gente procurar compreender Coisas que aborrecem Muitas vezes Acontecem por amor E esse amor eu tenho Esquecido as vezes De me dar valor Coisas da vida Choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Costas da vida O que faço com amor E eu tenho pra dizer Obrigado.